Dedicámos-nos aos custos e ao fluxo de caixa. Eu disse-vos que havia duas ferramentas apenas, duas ferramentas apenas, duas alavancas para trabalharmos o lucro e no lucro eu posso ir por redução de custos e por aumento de proveitos. Vimos que a redução de custos era muito mais imediata, muito mais objetiva e muito mais fácil de atuar. Lembrem-se que eu disse que podemos cortar gordura, mas não podemos cortar músculo. Cortar gordura é tudo aquilo que não vai ter um impacto nas minhas vendas. Músculo é tudo aquilo que pode ter um impacto nas minhas vendas. E desmultiplicámos a alavanca dos custos em seis sub-alavancas. Matérias-primas e mercadorias, salários, fornecimento e serviços externos, amortizações, encargos financeiros e impostos. E vimos que do lado dos proveitos há muito mais potencial de crescimento, mas leva muito mais tempo a atuar. Havia prestação de serviços e venda de mercadorias. Depois tentei partilhar consigo a necessidade e o mecanismo de criação de fluxo de caixa, nomeadamente as três ferramentas que juntando às outras duas que encontramos antes na demonstração de resultados, as que vêm do balanço, o prazo médio de pagamentos que eu posso alargar ou reduzir, o prazo médio de inventário que eu posso alargar ou reduzir e o prazo médio de recebimentos que eu posso alargar ou reduzir. Quanto mais eu alargar o prazo de pagamentos e reduzir os de inventários e de recebimentos, menor o buraco de tesouraria, sendo que este buraco de tesouraria é um aspirador de liquidez. Eu posso gerar lucro, pagar impostos sobre o lucro, mas nunca tenho liquidez, dependendo da dimensão, em termos de número médio de dias, que este buraco de tesouraria tem na minha empresa. E eu também vos mostrei que quando eu tenho um buraco de tesouraria significativo, quando eu tenho um desequilíbrio entre os meus pagamentos, os inventários e os recebimentos, quanto mais eu vender, maior o valor que o buraco aspira. Ou seja, eu posso estar, inclusive, a tentar apagar um fogo com combustível, a criar um problema maior do que eu teria se vendesse menos. Legenda Adriana Zanotto